Olá pessoal seja muito bem-vindo ao canal Imóveis aqui aqui mesmo na cidade Lagoa Santa cidade que mais cresce no Beto Norte pessoal vim correndo aqui que essa casa está ficando pronta já tá praticamente pronta aqui direto do Vila dos Ipês uma casa extraordinária quero que vocês vejam conheçam essa casa que vale muito a pena mas antes de mais nada se inscreva no canal deus deixe seu like seu joinha e ative o Sininho para que vídeos como esse chega até você tá bom e vamos juntos vamos juntos aí crescendo e participando e sem mais delongas vamos conhecer essa casa pessoal duas vagas coberta aqui cabendo três carros tá três carros casa recuado um espaço aqui então vamos juntos eu vou mostrar para vocês essa linda casa e aqui o jogo de LED ali o detalhe de fita de LED bem interessante então vamos entrando por essa porta pessoal e mostrando para vocês essa casa olha o jogo olha a luz de LED teto rebaixado luz de LED em todos os cômodos está perfeito uma casa extraordinária piso porcelanato de alto brilho e aqui uma sala para dois ambientes dá uma olhada uma sala para dois todos os ambientes muita luz natural pessoal e aqui nós temos essa enorme cozinha não é uma cozinha americana mas temos essa enorme cozinha aqui cozinha toda montada é um espetáculo e aqui para aqui para vocês ver um chá um jardim de inverno assim que a visita chega na sua casa tem esse jardim de inverno maravilhoso olha isso traz uma tranquilidade um pouquinho de natureza perto da sua casa dentro da sua casa traz tranquilidade e aqui o primeiro quarto pessoal quarto de solteiro quarto de solteiro bem claro bem bem aleijado bem interessante são três quartos suíte segundo quarto e vamos dar um giro aqui para vocês ver o tamanho do quarto uma casa que está praticamente pronta faltando poucos detalhes tá antes de mais nada vamos entrar aqui nesse banheiro social está quase tudo bom do melhor tá e vamos ao terceiro quarto que é o maior quarto né o quarto da suíte aqui já vou dar um tiro de cara aqui para vocês olha aí porcelanato de alto brilho bem aleijado muita luz natural então a casa é extraordinária o tamanho dessa suíte pessoal parece um banheiro social tamanho da suíte muito grande olha aí para você ver muito bacana essa casa está no vila dos ipês pessoal tá tá no lote de 368 metros quadrados tá 368 metros quadrados e 146 de área construída é muita casa tá muita casa e aqui você tem um ponto de apoio aqui que essa aqui é uma um banheirinho de apoio né tipo um lavabo só que tá como tá cheio de coisa não vou abrir ele não tá bom então aqui você tem a área gourmet a churrasqueira toda revestida aqui a pia bacana para você colocar aqui você colocando aqui o armário que fica tudo muito legal e vamos ali naquela parte ali da piscina você tem essa parte aqui ó toda a recriação tá para receber seus familiares receber todo mundo os amigos então você tem essa parte da piscina aqui a piscina está sendo pessoal estão fazendo a limpeza da piscina tá por isso que tá com esse verde melodo mas é porque vai entregar tudo limpinho e ali também tendo ali uma uma cascata e aqui você tem essa parte aqui você pode realmente aproveitar muito e fazer um pomar aqui o paisagismo né você tem todo esse espaço pessoal todo esse espaço tem essa área aqui tá essa é a casa que eu vim mostrar para vocês pessoal uma casa que vale muito a pena falando diretamente do bairro vila do zipeza vale muito a pena estou esquecendo aqui da área de lavanderia você tem essa área de lavanderia aqui tá bom essa é a casa que eu vim mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado dessa casa participe gente se inscreva no canal de o seu like o seu joinha e não esqueça de ativar o sininho tá bom que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a cada um de vocês continue participando se inscrevendo e compartilhe vamos rumo aos 500 tá bom que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo grande abraço e aí